Parabéns pra você, com essa raça que eu vim lá, Eu nasci, com essa raça que eu vim lá, E com essa raça que eu vim lá, Parabéns pra você, com essa raça que eu vim lá, Eu nasci, com essa raça que eu vim lá, E com essa raça que eu vim lá, Parabéns pra você, com essa raça que eu vim lá, E 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 com essa raça que eu vim lá, Obrigado.